Gente, como começar o disco? Estava eu pegando meu cartão de memória quando de repente... Olha essa cena aqui. Oi, vai cair Luiz, segura! Meu cartão de memória caiu dentro do sofá. Tá todo mundo... Vai cair Luiz, segura! Vamos segurar. Achou? Aí sim! Aí ele solta com tudo no sofá. E aí vocês? Então pessoal, eu tô começando aqui mais um Daily Vlog hoje no canal. Como é que vocês estão? Tô triste. Tô feliz. Depois de vocês verem o disco, o disco já começou com o tubato, com o cartão de memória, dando problema. Mas se não fosse eu dando versane, não seria eu. E aí Lucas, bom dia! Bom dia. Vou ser lindo como sempre, cada dia mais belo. Ah, obrigado. Só o bom dia mesmo. Quando eu acordo, eu sou bonito também? Não, 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 não. Assim, eu odeio quem fica gravando o vlog do seu dia, tá? Pra mim é tudo gente de... O que que tá acontecendo? Bom dia, Josão. Como é que você tá? Como é que tá a vida? Dormiu bem? Dormi bem. Dormi duas horas da manhã. Acordei sete. Percebi que o sono da beleza, ele... Não fez efeito. Não fez efeito. É, ele faltou mesmo. Aqui eu sou feio. Normalmente não, mas assim, vocês podem ver que eu não presidente o sono da beleza, porque a cada segundo que se passa, o mais bonito eu fico. Você não precisa, porque você já desistiu de ter ele. Porque ele não vai funcionar também. Gente, o vlog hoje vai ser na 25 de março. Estamos tomando café agora, às 11 horas da manhã sim, porque a gente vai descer. Pra poder ir pra 25 de março. Vamos embora daqui a pouquinho e aparecer cheiroso pra vocês. Gente, a gente demorou 3 horas pra poder ir pra 25 de março, se arrumar se preparando. Pra agora na saída, alguém perder a carteira. Quem? Quem será que vai dar a carteira? Quem? Manifé tá dentro do sofá também, perdida. Devolva a carteira dele, por favor. Que cês têm? Ladrão! 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 Ladrãozinho! Ladrão! 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 Eu sabia que tava com ele. E pra completar a gente perder a carteira, a gente perdeu a chave da casa agora. Tem duas chaves, vai dar... Achamos a chave, achamos a carteira... Ui! A gente tá aqui, não pode falar aqui. Ah é, porque a gente... Ninguém sabe disso, eu não contei pra vocês ainda. Mas a gente não pode gravar aqui dentro, não pode nem... Não pode nem respirar, que a gente paga a multa de 500 reais. Jozão! Oi? Jozão! Jozão! Desculpa moço, eu quero falar com ele aqui. Jozão, vem cá, vem cá, por favor. Começou o pai pai? Ó! Galera, antes da gente ir lá pra 25 de março, a gente passou aqui no zoológico. E eu encontrei um lugar lotado de animais. Que isso, véi? Esse aqui anda e tudo! Hã? O que? Sabe falar. Oia! Gente, olha só que é incrível. Tô aqui em São Paulo, há 2 minutos e ainda não fui assaltado. Perdeu, Playboy. Foda aqui! Perdeu, Pau, Pau! Perdeu! Gente, eu fico muito matuto vendo esses prédios grandes. Sei que sou matuto, sou quadrado. E bruto, mas sempre te amei. Gente, uma dúvida. Aqui é 25 de março ou a China? Porque já tá resolvido jineso e japonês com força. Carne, queijo, flango. Carne, queijo, flango. Gente, eu acho que estou apaixonado. Encontrei o amor da minha vida. O que que tá acontecendo? Lucas, desde quando eu tenho criado esse boneco seu? Ah, cara. Tá igualzinho. Gente, eu queria saber se... Eu tô parecendo uma princesa? Eu achei que parece um rindinho. Deve coisas melhores. Ah, tá uma princesa. Ah, sei pro senhor. Obrigado. Só a gente não consegue reconhecer o meu valor. Gente, já comecei a comprar. Vou levar esses aqui. Pra quem eu também não faça a mínima ideia. Mas eu vou levar aqui. Caso eu precise, né? Só leva a bugiga na minha mala agora. É a primeira vez na vida que eu vesti esse balão de filme que fica em pé sozinhos. Sei que sou matuto. Eu não... Juro pra vocês. Eu nunca tive visto na minha vida um balão que ficava em pé sozinhos. Juro pra senhora. Então eu vesti com um balão. Como eu sou fora da lei, vou respeitar as regras. Olha como eu sou vida louca. Gente, tamo aqui no show, ó. Camarotezão. E o show lá em baixo, ó. Vou mostrar. Você vê quem tá cantando? Só dançando. Gente, eu tenho que filmar esse lugar aqui. Porque esse lugar aqui eu tô com muito medo de ser assaltado, sim. Mas eu não posso perder esse momento. Porque eu não trouxe o pessoal lá pra tirar foto. Então pelo menos em vídeo eu tenho que registrar. Porque esse lugar aqui eu vi direto da TV. Então parece que eu tô conhecendo hoje pessoalmente, ó. Véio, aqui é muito bonito. Muito bonito mesmo. E eu fico impressionado o quanto eu sou matuto. Porque eu nunca vi um spray deste tamanho. E fico muito impressionado mesmo. A gente tem ação que eu fico impressionado com essas coisas. A pessoa quando vende eu não sei que a capacidade grande sofre. Mas sofre mesmo. E eu que achava que mãe era velha. Então aqui a gente tem que pagar tipo um real pra poder usar o banheiro. E eu não sei usar o cartãozinho do banheiro. Moço, como é que eu faço aqui? Sei que sou matuto. Dentro, aqui. Ah. Obrigado. Agora a pessoa pagar um real pra usar o banheiro. Tá aí. Queria ser que nem cachorro mijando nas paredes. Não, se pelo menos o banheiro fosse cheirosinho valia a pena o real. Mas infelizmente não é o que tá aparecendo aqui então. Gente, pobre é a miséria mesmo, né? Mal cheguei e já gastei meu dinheiro quase. Foi-me embora pra casa. Fui-me dinheiro pra achar dos meus amigos. Porque o que eu já tinha de dinheiro, já foi embora por água abaixo. Pob é pobre, né pai? Pob é pobre, né pai? Pob é pobre, né pai? Pensa na sorte? Não, quem vem assim pensando. Meu Deus, eles são muito ricos, eles têm muito dinheiro na conta. Não, não temos não. Não mesmo. A gente tá se dividando e eu não sei quando eu vou voltar pra casa, tô comprando tudo. Onde eu entrei eu levei alguma coisa. Sim. Nem que seja fora das morenas. Gente, cara, estamos eu e Josão na frente de uma loja esperando Andressa, Lucas e Mateus há mais ou menos meia hora e estamos perdidos aqui. Sim, cara. E tipo, eu e eles sem celular então não tem como ter contato com eles. Tu sabe virar a esquina e ir pra algum lugar? Eu só sei, só que eu tô ferrado. Muito bem, eu só sei que assim, mãe, foi muito bom te conhecer. A parte da graça vai me ver pela internet, vou ter que pedir esmal no meio da rua porque a gente tá perdido sim. Gente, todos os produtos e todas as ofertas. Grita, grita. Velho, eu já tinha visto, gente, se prostratei de chuva com guarda-chuva, com cabo, mas com um balde de terça é a primeira vez. O que que tá acontecendo? Gente, finalmente achamos, é uma luz. Fiquei mais feliz em ver vocês que quererem dinheiro. Eu falei pra vocês esperar lá, a gente tava esperando lá. Eu prefiro encontrar vocês que ganhar dinheiro. Eu nunca vi a 25 de março tão vazia assim, mano. Parece que a gente tá no apocalipse, entendeu? Parece que tá tendo um retiro aqui, alguma doença atacou. De repetir isso, o apocalipse. Eu tô aqui, então... Pode ser. Bora lá. Realmente nós vamos ser os únicos sobreviventes. Apocalipse, episódio 1, amanhã, no canal do Luiz Augusto. Não, no meu não. Josão, eu posso conhecer tua casa? Pode. Ah, gente, olha que a Josão como é bonitinha aqui, ó. Tem um bocado de coisinha aqui dentro. Eu durmo bem aqui, ali tá meu irmão. Ah, sim, sim, massa, legal. Ei, acabei de ser assaltado, véi. Como assim? Levar minha indignidade. Puxa, você nunca teve. Caramba, acabei de ser assaltado. Sério? Levar minha namorada. Caramba, acabei de ser assaltado. Sério? Sim. Aquela mulher levou meu coração. Nossa, aquela senhora ali? Ela mesmo. Gente, agora eu vou começar a cantar uma musiquinha aqui, ó. Atrasadinha. Eu vou começar a cantar alto. Olha o que o pessoal vai fazer agora. Que você tá gravando, né? Vamos pular. A parte que eu peço é aquele vinho do bom. Atração não merece... Solta água. Por que vocês estão correndo de mim, gente? Por que vocês estão correndo de mim, gente? Para, vai gritar longe. Vamos pular. Por que você está correndo de mim? Por quê? A minha mãe tá me chamando. Ah, tá só. Fica com a segurança. E vai na fé, aposta que ela é uma boa mãe. Nem conheço. Estou com vergonha demais, bó. Caramba, velho. Estou muito impressionado. Fizeram um caderno. Com a minha foto. Finalmente eu tô tendo valor. Escutem todos a minha linda música. Obrigado, obrigado. Sensacional, hein? Muito bom. Mozart te agradece. Muito bom, muito bom. Muito bom. Parabéns, Matheus. Você é incrível. Eu chamo essa de... Velório. Deu até vontade de morrer para tocar ela. Matheus. Gente, agora chegou a hora de ir embora, né? Pocotó, 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 Pocotó. Minha aguinha, Pocotó. Ai, gente, eu tô passando vergonha, né? Mas eu trabalho. Fazer o quê? Meu trabalho é dar trabalho. Gente, eu tinha criticado o menino que tava usando balde na cabeça. Só que agora eu preciso pra um balde pra poder ir embora. Porque mesmo na hora que a gente ir embora, começou a chover. Então é isso aí, família. Vou finalizando o vlog por aqui agora. Valeu mesmo por ter assistido. Posso gravar? Fica à vontade. Eu tava só gravando o áudio aqui. Ah, tá. Aqui... Eu acho que ninguém me interrompe não, né? Caramba, tem um espelho aqui, véi. Eu sou perfeito. Não posso ver um espelhão que eu começo a me mostrar. E é isso aí, pessoal. Valeu mesmo por ter assistido pelo vídeo até aqui. Valeu mesmo, muito obrigado. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal. Gente, a gente tá com quase 300 mil inscritos. Quase. Então, por favor, se inscreve no canal pra gente bater essa meta o mais rápido possível. Vai, por favor. E lembrando que olha só. Semana que vem, terça-feira, vai sair o vídeo mostrando as coisas que eu comprei aqui em São Paulo na 25 de Março. Então, pessoal, é isso aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Vamos se inscrever no canal dos meninos. E até o próximo vídeo. Beijo enorme. Fui!